Um homem foi preso e a polícia militar apreendeu um fuzil, uma pistola, várias munições e outros materiais ilícitos domingo em Jaceara. A ação foi feita durante a abordagem em uma caminhonete Ranger, após o registro de uma denúncia informando que o motorista de um veículo Ranger deu apoio na fuga de suspeitos de um assalto. As guarnições que realizavam rondas encontraram um veículo com as mesmas características da denúncia. No momento em que foi feito o procedimento de abordagem no veículo e ao ser perguntado se no interior do veículo havia drogas ou armas, o suspeito disse que tinha uma pistola e um fuzil. O indivíduo disse ainda que a pistola estava carregada e alimentada e o fuzil estava sem munições. Após revistas, os policiais encontraram as armas e munições. O suspeito foi detido e encaminhado até a delegacia para providências cabíveis.